Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Henrique Nesse pequeno vídeo eu vou estar falando para vocês como que eu consegui solucionar o problema com o ruído com esse fone aqui da Microsoft, o LX300 Eu tive um problema de gravar qualquer tipo de videoaula ou fazer vídeo com ele Toda vez que eu utilizava o microfone ele começava a fazer um ruído e os vídeos saiam com ruídos com uma qualidade péssima Fiz umas diversas pesquisas na internet, foi difícil achar a solução E a solução que eu tive e executei ainda com o êxito, obtive êxito Foi a instalação da placa expansível de USB 3.0 Eu não tinha meu computador, eu utilizava USB 2.0 Mas porém o ruído continuou, atualizei placa, placa mãe, reinstalei os drives, porém não adiantou Aí pesquisei na internet, achei essa solução do USB 3.0 Comprei a plaquinha que não tinha no meu computador e instalei Como passe de mágica, o problema foi solucionado E a qualidade do áudio ficou ótima E ainda eu recomendo a compra desse fone, que a qualidade é muito top E pra videoaula, pra videoconferência Ela é sensacional, um espetáculo de fone de ouvido E fone e microfone Bom pessoal, espero ter ajudado Um grande abraço Até mais, fiquem com Deus Quem puder tá dando um like aí no vídeo Tá se inscrevendo no vídeo Se o vídeo não puder se inscrever no meu canal Se tiver qualquer tipo de dúvida Por favor, postar no comentário Que eu vou ter todo o prazer De tá respondendo aí as dúvidas Sugestões, reclamações Um grande abraço, até mais Fiquem com Deus